Shack do 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 baby shack Ixi, perdeu o patinho Olha aí, você põe o pé sozinho, ó Eita Menino, tu é menos gente pra tu ficar em pé só, menino. Olha a tua mãe batendo com a foto aí, ó. Olha a mãe te filmando aí, ó. Mas não sai desse menino, hein? Olha a tua mãe.